Vamos nessa, Leg Switch contra Womb Riders, Damadora e Dracania contra Bruxa e Meewa, vamos nessa. As apostas para essa luta estão encerradas, fechamos? Temos aí 60% de apostas no Leg Switch, 40% de apostas em Womb Riders, vamos embora. Começamos aí o primeiro round, estamos aqui com o Night Raid, que já vai nervoso ali para cima do primeiro. A Damadora já tenta dar um apoio ali, temos bastante dama já em cima da Dracania, vem puxado já por um. Temos a Bruxa, a Bruxa é forçada a utilizar o Escape primeiro. A Dracania vai tentando ali fazer um trabalho em cima do Night Raid, mas não tem como, a Bruxa foi eliminada logo na sequência. A Meewa também vai, um dano absurdo ali dos dois, você tá louco. A Bruxinha até puxou o buff dela para tentar ali fazer alguma coisa, mas não adiantou muito a Dracania, pelo amor de Cristo. Vamos nessa, vamos para o segundo round. Lá vamos nós. Agora acompanhando aqui a Dracania. O Night Raid já vai para cima ali com o odd para cima do garoto, traz EF da Dracania, deixa bastante dano em cima deles. A Bruxinha vai sendo visada, a Domadora vai para cima da Bruxinha ali constantemente, temos um grab. Bruxinha sendo combada. Temos o Night Raid chegando para dar um apoio, a Bruxinha consegue escapar sem puxar o V. Olha lá, temos a eliminação agora do Night Raid, a Dracania levou o Night Raid embora. A Bruxinha vai logo na sequência e já vimos que esse 2x1 para a Bruxinha é praticamente um milagre. Não tem como na saída do V, eles já estavam ali pertinho, não teve como. Explosão de sentimentos em cima da Bruxinha dos dois lados. Vitória mais uma vez do time Leg Switch. É, o Home Rider está numa situação complicada. A Bruxinha está sendo bem visada pelo Meriove, não está conseguindo fazer muita coisa. Night Raid está tentando dar um apoio ali enquanto ele coloca a pressão em cima da Dracania, mas está difícil. Vamos lá, vamos nós, estamos aqui mais uma vez com o Dune. A Bruxinha marcando de longe. Mais uma vez, já foi para o chão a Bruxinha crevada ali tranquila pela Domadora, mas ela estava agora com a área protegida. Night Raid ali tomando muito dano. Foi fazer os frente a frente, mas não rolou muito. Night Raid vai tentando se recuperar um pouco, enquanto isso a Bruxinha fica sozinha. Já curou ali a Bruxinha. Aproveitou o momento certo, conseguiu curar o amigo. Acabou indo para o chão e foi forçado a utilizar o escape. Na verdade, os dois do time, o Home Rider, estão de ver agora. A Bruxinha consegue escapar com vida. A Meewa também. Mas que a Dracania está uma loucura, né mano? O dano da Dracania está complicado. Temos uma redução de velocidade ali em cima da Dracania. A Dracania se afasta um pouquinho do combate. O Meriobe fica sozinho ali, mas vai lidando com os dois de boas. Temos agora a Meewa com seu buff de classe. Vai para cima agora para tentar tirar o prejuízo. A Bruxinha está de longe. O dano dela vai ser explodido em pé. Conseguiu escapar mais uma vez. Jogou ali o Shift S e curou um pouquinho. Teleportou de novo. A Bruxinha vai segurando bem ali. O dano, o Meriobe vai para cima dela de novo. A Bruxinha escapa mais uma vez. E olha essa bola de fogo. Pelo amor de Deus. Não teve como. Uma bola de fogo bem colocada ali pela Bruxinha, mas não foi o suficiente. Night Raid foi explodido. E logo na sequência, a Bruxinha também vai. A bola de fogo ali chegou, mas não rolou. Essa bola de fogo foi em cima do Night Raid? Foi isso mesmo? Foi isso mesmo? Bem, vitória do time Leg Switch, de qualquer forma. Não entendi muito bem a jogada final ali. Night Raid foi detonado primeiro, aparentemente, pelo Meriobe. A Dracana, na verdade. A Dracana esfriou o Traz EF nele. Agora que eu vi direito. O Traz EF entrou ali no Night Raid. A Dracana vai para cima e finaliza a Bruxinha logo na sequência. Com a ignorância de todo o universo. Muito bem, jovens. Para quem apostou, então, no time Leg Switch. Número 1, receba. Leg Switch, número 1, né? Isso mesmo? Isso aí. Muito bem, muito bem. Mas não acabou. Vamos aí para a próxima luta já na sequência. Teremos agora o time Leg Switch enfrentando o Sison Archa, que estava esperando por eles. Essa aqui já é uma definição de terceiro lugar. Perdedor aqui fica na terceira posição já imediatamente. Vamos, então, para mais uma luta. As apostas vão ser liberadas agora. Muito bem. Apostas liberadas para apostar no Leg Switch. Número 1, para apostar em Sison Archa. Número 2. Manda bala. Olha a SB. Vamos lá. Tchau. Tchau.